Cê deve passar com uma gana por hoje, né? Kiko! Lila! Isaki! Dona Maria! É, gente, você tá fora do lixo 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 Hoje eu tô vendo isso Joga, 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 joga fora Agora a mapa aparece essa dançar Foi meu anel que caiu? Ai, foi rápido, né, Elze, hein? Cadê a outra candidata do pântano que tava aqui? O tamanho! Bicho envolvida Será que eu mesmo sabia o resultado? Aplausos, olha lá, foi ruim Pode ir Pode descer, amiga Foi um Aplausos, olha lá Que parabéns, inferno Olha lá Essa bicha não tá bem, não Deve ter cheirado alguma de Gata, abre aí pra ela descer Desce, desce, desce Tu já recebeu a Nazaré Tá, tá, já foi Gente, quem bater pra outra não bate pra outra pra gente não se confundir Aplausos, aplausos, desce, desce Desce, desce Desce, desce Ganhou só um Você quer vir amanhã, quem quer vir amanhã VIP? Quer vir amanhã VIP? Amanhã VIP? Amanhã VIP? Ganhou um CD você? Ganhou um CD você? Você vem amanhã VIP? Pode aplaudir pessoal Aplausos Eu ganhei porque eu toco na bateria da Ruki há 4 anos, tá gente? Tudo bem pronto, tudo bem pronto Obrigada Aê pessoal, lá no Rio Vamos ver as meninas aqui, vamos conhecer É tudo mulher mesmo, gente? Tudo mulher? Você já pode descer, Gata, você já Aqui, aqui vocês acham que ele é mulher ou é avatar? Votar! Vamos saber o nome? Nome? Márcio Fernando Scarlet Que? Scarlet Olha aí, Scarlet Afrodescendente abusada Se fosse antigamente, se chamava Chica da Silva Agora é Scarlet E você não pode fazer nada aqui, né? Se não, vai presa Você Como tá falando que você é caráxia? Cês acham que Scarlet é novo que travesse? Olha lá, você? Stephanie Stephanie Ines Ines Gente Será que isso veio do planeta Pão Dória? Nicole Nicole Você é rainha ou o quê? Quem? Do caminho Rainha, quem é do canal da Pão? Você? Madrinha da bateria do outro Rainha da bateria? Madrinha da bateria do outro Pacista Pacista Rainha Rainha, e eu sou puta? Vamos ver As cinco semanas Maestro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.